E aí pessoal, um bom dia aí, tamo aí na quinta-feira, 18 de junho de 2020 Vamos lá pra soltar as pombadas, pra dar mais um voo com esse céu bonito que está vendo aí Um abraço a todo mundo aí, salve, salve pra galera toda A chuva foi embora, achei que ia começar a estar chovendo hoje Vamos lá soltar a pombada, a bicharada de baixo aí, de reprodução aí, tá aí Vamos lá, vamos lá soltar a pombada, pra ver se vai ter voo aqui Hoje eu nem vou, quem quiser voar, que vai voar Essa pesta aí é com um pouquinho de fome, mas vai voar Viu, viu, viu Vai voar um bandinho pequenininho aí, ó A galera lá Com dois bandos voando aí, gente Com dois bandinhos voando aí Ó Salve, salve aí Everton, bom dia Olha isso aí, ó Só dando umas rodadinhas assim Sumiu, olha isso aqui, ó Tá passando aí, ó Renatão aí, ó Mostrando a pombada Por lá pra cima Vamos lá na rua Pausa Olha eles lá, olha eles lá Tá piscando lá, ó Vai esticando lá pra cima Olha aí Everton Os pombos só pegando a altura Everton No rumo do poste aí, ó Vamos lá na pombada Vamos lá na pombada Vai lá na pombada Vai lá pombada O vózinho de quinta-feira aí, ó Estão abaixando já, ó Galera, a galera A pombada aí, a pombada Passando aí, ó Virou lá pra cima Virou lá pra cima, ó Vem essa aí, ó Olha a pombada aí Olha a pombada aí Olha a pombada aí Olha eles aí abaixando aí, ó Só abaixando, né Eles aí chegando aí, ó Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro de novo Estão chegando Olha eles aí, ó Hoje o vó foi curto, viu Olha a galera aí Olha a galera chegando aí Tá baixando, tá baixando Olha, eles tão rodando Olha, eles tão rodando ao contrário Vai contar aqui, ó Estão abaixando Olha isso Vamos passar aqui, ó Quinta-feira Quinta-feira brabo aí, ó Vamos lá Vamos aguardar eles aqui embaixo Já tem um bandinho aí Rodiano aí, já Caçando um milhozinho aí Vai, galera Vai, galera Tá chegando aí, ó Só no roda-roda aí Em cima de casa aí, ó É bom trocar, ó A gente tem um muncado Aposado aí, já Tem um muncado no chão E aqueles lá Tá chegando aí, ó Vamos tratar da galera, né Vou pôr uma comida Pra galera aqui Aí, já coloquei a comida aí Agora vamos aguardar esse comer Galera tão chegando devagarinho aí Tão chegando aí Tão chegando Já tá repleto de pomba aí Comendo aí Todo mundo se alimentando Todo mundo se alimentando Abombado aí Bombada só na alimentação Isso é os pombos de voo meu, gente Tá aí, ó Tchau 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 Vamos lá. Tá caçando é água. Vou botar pôr na água pra vocês aí, tá ok? Põe uma humilha primeiro aí, ó. Põe um B12 na água. É isso aí, né, galera? Vou botar uma aguinha pra vocês também. Tá preparando isso aí pra dar a ESA. Colocam lá duas desguinchadas em 5 litros d'água. Tá aí o galão aí. Vamos lá. Tchau. 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 Agora, pra deixar a água aí. Deixei que colocar lá pra eles. Aí, ó. Fiz a água pra eles aí. Até beberam. Então é isso aí, galera. Depois eu vou tá fazendo um vídeo dos pombos de baixo aqui, ó. Tá ok? Então, uma boa quinta-feira pra vocês aí. É isso aí, galera. Até mais.